Angola passará a adotar a utilização de plataformas informáticas de gestão do processo de registro de propriedade industrial, padronizada a nível mundial. Pretende-se, com a medida, evitar a duplicidade de registro e a usurpação de direitos, segundo o diretor-geral do Instituto Angolano da Propriedade Industrial, Dário Camate. Hoje em dia, a nível do mundo, os escritores da propriedade industrial usam uma plataforma informática que, em nossa perspectiva, podemos aderir nos próximos tempos e estamos também a trabalhar nesse sentido, chamada I-PASS. O I-PASS, para além de ser uma plataforma de gestão de todo o processo da propriedade industrial e ser padronizado a nível de todos, toda a rede mundial da propriedade industrial, permite um intercâmbio de informação entre os vários escritores, o que mais facilmente auxilia na tomada de decisão. Em declarações à ANGOP, a propósito do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que se celebra nesta quarta-feira, dia 26, o responsável enfatizou que a utilização desta plataforma evita que uma marca registrada em Angola corra o risco de ser novamente catalogada num outro país, com um outro proprietário. Alertou para a necessidade da proteção das propriedades intelectuais, da internacionalização dos produtos e serviços nacionais e do reconhecimento da capacidade criativa e inovação a nível do país. Então, nessa perspectiva, não há muito que se possa fazer pelo IAP para evitar que uma marca eventualmente registrada em Angola possa ser registrada em outro país, por uma outra entidade. Nós não temos efeitos extraterritoriais na nossa atuação, mas essa interação entre os vários organismos, entre vários escritórios de proteção da propriedade intelectual ou da propriedade industrial poderão, sim, auxiliar a melhor decisão de todos os órgãos. Eu seria advertido, a nível local, de pedidos de registro que eventualmente pertençam a uma pessoa diferente daquela que vem pedindo o registro entre nós e, sobretudo, também nos casos das notoriedades das marcas. E, igualmente, acontecerá com os outros escritórios. Quanto ao processo de registro e proteção de uma patente, diz ser feito em Angola sem grande complexidade. O criador, e tem muitos inventores, graças a Deus, Angola tem tido o privilégio de ter medalhas de ouro, inclusivamente, de criadores nacionais. O criador faz um resumo, uma sinopse da sua criação, apresenta isso dentro do formulário que nós temos, junto da recepção do Instituto. É analisado previamente por uma equipa que também trabalha com o criador, trabalha na conformação do processo, à luz do que sejam os requisitos legais e padrões internacionais. Depois disso, aquela intenção de depósito da patente é publicada no nosso Boletim da Propriedade Industrial, a fim de que outro inventor, que de repente tenha já criado um produto semelhante, que se possa confundir, possa deduzir a oposição, não é? E depois de passar aquele período, o processo tem um prazo de 60 dias para se deduzir a oposição, tendo sido publicado não havendo oposição, o processo é analisado pelos técnicos que vão aferir sobre todos os requisitos para a concessão da patente. Legenda Adriana Zanotto